Está em mim, meu irmão! Aqui em Cristal do Norte, distrito de Pedro Canário, visitando a obra de recapeamento da vida principal aqui de Cristal do Norte. Viva Pedro Canário e viva o Espírito Santo! O sol está firme? Está tudo bem? A obra da creche de Cristal do Norte, a obra do campo de Cristal do Norte, e a gente visitou a escola estadual, a escola municipal. Então, temos uma boa caminhada em Cristal do Norte. Está tudo bem? Estou bem! Está sem vila! O senhor tem você no meu governador, hein? Obrigado, obrigado! Eu quero me parabenizar por as obras que você fez no meu canal. Obrigado! É um pouco de governador que fez o que você fez aqui.